e o primeiro processo a ser apregoado dentro de instantes e você acompanha ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta a 71ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 60ª sessão extraordinária realizada em 13 de dezembro de 2012, presidente do senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente, licenciado do senhor ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, do Jair Santo Aparegoado. Os seguintes processos, agravo regimental em inquérito, agravo regimental em reclamação, agravo regimental em mandato de segurança, 21º agravo regimental em ação penal e em bairro de declaração em ação penal. Aprego a ação penal 470, que tem como partes a já de todos conhecidas. Passo a palavra ao nosso decano, ministro Celso de Mello. Para que profira o seu voto sobre o tema que estava em debate. Senhor presidente, é bom estar de volta. Eu queria registrar inicialmente o fato de que eu já estava pronto e preparado para votar. já na segunda-feira passada, mas, em virtude do adiantado da hora, com o encerramento da sessão, eu não tive a possibilidade de, naquele momento, há uma semana atrás, conferir o meu voto, que hoje trago nesta etapa do julgamento. Inicialmente, senhor presidente, sabemos que, com o trânsito em julgado da condenação criminal, instaura-se uma nova etapa, a do processo de execução penal. Tratando-se de condenação criminal imposta em sede originária, como neste caso, pelo Supremo Tribunal Federal, compete, originariamente, a esta Suprema Corte, promover e proceder à execução do seu próprio julgado. Ou, em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal, nos processos penais originários, com o trânsito em julgado da condenação criminal, por ele decretada, transforma-se no próprio juízo de execução. Trata-se de regra que deriva diretamente do texto constitucional. Hoje, a Constituição do seu artigo 102, inciso 1º, a linha M, dispõe, que compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, a linha M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, não importa se competência penal ou competência civil, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Essa é uma tradição que existe em nosso direito constitucional desde a Constituição Republicana de 1934. Foi ela a primeira Constituição que conferiu, com exclusividade à Suprema Corte, competência para atuar como juízo de execução em relação às suas decisões proferidas em sede originária. E, a partir da Constituição de 1934, sem qualquer solução de continuidade, passando pelos sucessivos documentos constitucionais que nos regeram a vida política, tem sido sempre essa a regra. Por isso é que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disciplina a questão da execução das decisões penais e ou civis proferidas em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de 2010, no Supremo Tribunal Federal, a competência cabia ao próprio presidente da Corte, ainda que outro houvesse sido o ministro relator da causa principal. Com o advento de uma emenda regimental em 2010, deslocou-se a competência para a própria presidência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, independentemente... Desculpe, hoje é o relator. Até 2010, era o presidente do Supremo Tribunal Federal. A partir de 2010, passou a ser o próprio relator da causa principal, da causa penal ou da causa civil decidida em sede originária. Portanto, embora a V. Exª hoje esteja na presidência da Corte, continua competente para ser o relator do processo de execução penal nesta Corte em face, precisamente, da norma, da emenda regimental que, em 2010, alterou essa regra de distribuição interna de atribuições. Agora, é claro, a própria Constituição permite que o Supremo Tribunal Federal delegue atribuições, mediante carta de ordem, a outros órgãos judiciários, a magistrados ou a tribunais, quer locais, quer da União. Mas, é importante destacar que essa delegação só pode ter por objeto a prática de atos processuais não decisórios. Por isso mesmo, o próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 21, inciso 2º, nessa redação nova dada pela emenda regimental, distingue bem esse aspecto. É possível, sim, a delegação, mas para a prática de atos não decisórios. Isso significa o quê? Que eventuais incidentes de execução, questões pretendentes a alegado excesso de execução, ou desvio de execução, ou outros problemas que demandem uma atuação jurisdicional, esses temas ficam afetos exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, e, no momento inicial, ao próprio relator da causa penal. Já tivemos, em tempos recentes, a experiência dessa regra constitucional em relação à ação penal 307, transitada em julgado, cobre ao próprio Supremo Tribunal Federal atuar como juízo de execução. Na época, cabia o presidente. O relator da ação penal foi o ministro Ilmar Galvão, mas o relator do processo de execução no Supremo foi o ministro Otávio Galotti, porque, de acordo com o nosso Regimento Interno, a competência era e pertencia ao presidente. A partir de 2010, agora, não mais. Por isso é que, em 1995, o plenário desta Corte, ao julgar questão de ordem na petição 986 de Alagoas, suscitada pelo então requerente Paulo César Cavalcante Farias, assim decidiu esse tema, aspas. É da competência do presidente do Supremo Tribunal, leia-se hoje, a partir de 2010, é da competência do relator da própria ação penal, a prática de atos jurisdicionais de execução da pena privativa de liberdade imposta pela Corte no exercício de sua competência originária. Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha M. Em seguida, pedido de progressão ao regime aberto indeferido por falta de satisfação do requisito temporal objetivo estabelecido no artigo tal da lei de execução penal, etc. Então, discutiu-se e apreciou-se, então, o fundo da pretensão deduzida, então, pelo sentenciado que sofria a execução da pena. Mas, senhor presidente, com o trânsito em julgado da condenação criminal decretada originariamente pelo Supremo Tribunal Federal, viabiliza-se a implementação executiva do que se contém no título penal condenatório. Nós sabemos que a condenação penal transitada em julgado reveste-se de eficácia penal e de eficácia extra-penal. Do que concerne a sua eficácia penal, torna-se possível, com o trânsito em julgado da condenação criminal, a execução definitiva das penas privativas de liberdade, das penas restritivas de direitos, da pena pecuniária, da pena pecuniária, de eventual medida de segurança quando imposta. E no plano extra-penal são múltiplas as consequências, consequências que se projetam no campo civil, especialmente em matéria de reparação civil dos danos causados pela ação delituosa daquele que sofreu a condenação criminal. De outro lado, há consequências que se projetam no plano do direito administrativo, do direito público, envolvendo, inclusive, a questão do exercício da função pública, seja ela eletiva ou denomeação. E é precisamente esse o tema de que agora se ocupa esta Corte, ao discutir, a partir do que estabelece a Constituição, se a condenação criminal transitada em julgado viabiliza ou não a decretação pelo Supremo Tribunal Federal da perda de mandato parlamentar dos réus que o titularizam. Esse tema em julgamento, senhor presidente, examinado na perspectiva dos membros do Congresso Nacional, não foi inteiramente apreciado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a profundidade com que essa controvérsia está sendo agora debatida nesses autos. O Supremo Tribunal Federal, portanto, não firmou uma diretriz jurisprudencial sobre esse verdadeiro litígio constitucional que se instaurou nesta fase da presente causa penal. O que há realmente, e isto foi destacado de maneira bastante expressiva pelo eminente ministro Gilmar Mendes, o que há na análise dessa matéria, efetivamente, são típicos obter dicta. Portanto, são afirmações que não compõem a própria ratio decidendi, subjacente a esses julgamentos já procedidos pelo Supremo Tribunal Federal. E enfatizo esse aspecto, senhor presidente, por quê? Porque a situação fático-jurídica julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 179.502 de São Paulo, em que proferi voto ao lado do eminente ministro Marco Aurélio, primeiro, essa situação, em tudo diversa das condições peculiares a esta ação penal 470, dizia respeito a quê? A um vereador a quem, sabemos, não se aplica a regra do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, embora membro do Poder Legislativo e detentor de mandato representativo. Naquele julgamento, na verdade, o foco principal, objeto da própria ratio decidendi, concentrou-se na questão pertinente à autoaplicabilidade ou não do inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal. Esta Corte, afastando-se de sua antiga jurisprudência, jurisprudência que se formara sob a égide da Carta Federal de 1969, entendeu, neste precedente, ser autoaplicável ou preceito consubstanciado no artigo 15, inciso 3º da Constituição, contra os votos vencidos, então, dos eminentes ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence. E o plenário desta Corte, nesta votação majoritária, que teve por objeto principal a interpretação não do artigo 55, parágrafo 2º, mas sim do artigo 15, inciso 3º, em torno do seu conteúdo, de sua extensão, de sua aplicabilidade, de seus destinatários e tudo o mais, esta Corte entendeu que a regra inscrita no artigo 15, inciso 3º, incidia mesmo sobre situações nas quais não se registrava privação da liberdade. É muito expressivo, disso que eu digo, a própria emenda do julgamento plenário do R.E. 179.502 de São Paulo, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, eis o que diz a emenda, referente a este julgamento plenário, condição de elegibilidade, cassação de diploma, cassação de diploma de candidato eleito vereador, porque fora ele condenado com trânsito em julgado por crime eleitoral contra a honra, estando em curso a suspensão condicional da pena, interpretação do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, em face do disposto no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda quando, com referência ao condenado por sentença criminal transitado e julgado, esteja em curso o período da suspensão condicional da pena, recurso extraordinário conhecido e provido. Esse, portanto, foi o fundo da própria controvérsia constitucional. O Supremo Tribunal Federal, então, viu-se pela primeira vez defrontado por esta questão que merecera da Corte, sob a égide do regime constitucional anterior, jurisprudência em sentido diverso, precisamente porque a Constituição, a Carta Federal, desculpe-me, travestida de emenda constitucional nº 1, de 69, mas a Carta Federal de 69, no seu artigo 149, parágrafos 2º e 3º, dispunha, Sr. Presidente, no parágrafo 3º do artigo 149, parágrafo 3º, combinado com o artigo 149, parágrafo 2º, a linha C. A perda ou a suspensão dos direitos políticos, dizia o parágrafo 2º do artigo 149 da Carta de 69, dá-se-á por decisão judicial, a linha C, por motivo de condenação criminal enquanto durar em seus efeitos. Parágrafo 3º desse mesmo artigo 149 da Carta de 69, lei complementar disporá sobre a especificação dos direitos políticos, o gozo, o exercício, a perda ou suspensão de todos ou de qualquer deles e os casos e as condições de sua reacquisição. Pois bem, Sr. Presidente, ao contrário, portanto, do que dispunha o artigo 149, parágrafo 3º da revogada Carta Federal de 69, o vigente Estatuto Fundamental, segundo o Supremo Federal entendeu no julgamento do recurso extraordinário 179, 502 de São Paulo, não mais reclama para efeito da imediata incidência de regra idêntica àquela constante do artigo 149, parágrafo 2º, a linha C, que hoje se acha consubstanciado no artigo 15, inciso 3º, não mais reclama a ulterior edição de lei complementar. E essa relevante circunstância permitiu à Corte afastar, então, neste precedente de 1995, a jurisprudência que, sob a égide da Carta de 69, proclamava que a norma pertinente à suspensão dos direitos políticos resultante de condenação criminal com trânsito em julgado, por não se revestir de autoaplicabilidade, pressupunha no que se refere à privação temporária de direitos políticos, processo próprio, então, ainda não regulamentado em lei complementar. Eu menciono aqui as diversas RTJs que compendiam esses diversos precedentes. portanto, quando o Supremo Tribunal Federal, provocado por este recurso extraordinário, interposto por um vereador do município de Arassatuba, interior de São Paulo, discutiu o tema, afastou precisamente essa jurisprudência sobre a qual se apoiava a pretensão recursal extraordinária deste vereador para dizer não mais. Hoje, sob a égide da vigente Constituição, e faço do que dispõe o artigo 15, inciso 3º, não mais se reclama qualquer interposício legislatórios, não mais se exige, não mais se demanda a formulação de um novo estatuto legal, de um novo diploma legislativo, de uma lei complementar ou de uma lei ordinária. Por quê? Porque o artigo 15, inciso 3º da Constituição de 1988, reveste-se de auto-aplicabilidade. E é claro, senhor presidente, que quanto ao alcance do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, não obstante votos, inclusive o meu próprio, proferidos a respeito dessa questão, mas foram debates proferidos em obter dictum. Portanto, o julgamento desta Corte, que se concentrou na questão da auto-aplicabilidade ou não do artigo 15, inciso 3º da Constituição da República, não discutiu e não estabeleceu qualquer comando decisório a propósito do conteúdo, do alcance do artigo 55, parágrafo 2º, segundo, daí, senhor presidente, a importância da reabertura do debate neste julgamento, em que agora torna-se pertinente, até mesmo como elemento que vai compor a rácio decidendi deste julgamento do que concerne a este tópico específico, o exame do conteúdo e do âmbito de incidência normativa da regra inscrita no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, bem assim do próprio alcance da prescrição consubstanciada no inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal. E por quê? Porque, como já disse, no julgamento do recurso extraordinário 179, 502 de São Paulo, o eminente ministro Marco Aurélio, em voto vencido, entendia limitável o alcance do artigo 15, inciso 3º da Constituição, pondo em destaque, então, no seu doutor voto, as seguintes observações, verbos. Disse, então, o ministro Marco Aurélio, há de vir à lei que especifique os crimes que ensejam, uma vez sobrevindo condenação, a suspensão em comento, vale dizer, a suspensão dos direitos políticos. Valendo notar também que o aconselhável seria a previsão no próprio título criminal. A definição dos crimes capazes de ensejar a drástica consequência, que é a suspensão dos direitos políticos, não pode ficar sujeita à formação humanística e profissional do julgador. É preciso que venha um diploma legal que, potencializando certos interesses da sociedade, revele quais os crimes que, imputados e extremos de dúvida, via sentença condenatória coberta pelo manto da coisa julgada, ensejam a suspensão dos direitos políticos. De novo, senhor presidente, a importância da reabertura do debate em torno da questão suscitada no doutor voto de vossa excelência e questionada nas brilhantes manifestações dos eminentes ministros, revisor Ricardo Lewandowski, da eminente ministra Rosa Weber, da eminente ministra Carmen Lúcia e do eminente ministro Dias Toffoli, quer dizer, todo o brilho das fundamentações que dão suporte a essas posições antagônicas, tudo isso torna extremamente importante, senhor presidente, a rediscussão do tema, a análise dessa matéria. Em meu voto, senhor presidente, e eu não vou lê-lo na íntegra, mas vou procurá-lo, resumi-lo, mas, de qualquer maneira, há vários pontos que precisam ser abordados. Mas, discuto inicialmente no meu voto, senhor presidente, a questão das antinomias na perspectiva da teoria do ordenamento jurídico. Sabemos, senhor presidente, que os postulados que informam a teoria do ordenamento jurídico assentam-se na premissa fundamental de que este, o ordenamento jurídico, além de uma unidade, conforme observa Bobbio, constitui também um sistema, razão pela qual as normas que o compõem devem manter entre si um vínculo de essencial coerência. A concepção sistêmica do ordenamento jurídico impõe que se reconheça, desse modo, a necessidade de que haja uma situação de coexistência harmoniosa entre as prescrições normativas que integram a estrutura em que ele se acha formalmente positivado. Discuto e ponho em destaque a matéria pertinente ao reconhecimento de que a existência de espaços de tensão dialética entre regras constitucionais pode, a existência de tais estados de tensão dialética pode gerar situações de conflituosidade, de antagonismo. E há necessidade de que se superem esses conflitos antitéticos, mediante critérios que repousam basicamente nos princípios da unidade da Constituição e da concordância prática entre as regras em colidência ou em situação de antinomia. Situação de antinomia, que sabemos todos, pode ser real ou aparente, total ou parcial. Preciso colocar, portanto, ênfase, senhor presidente, e é o que eu busco fazer no curso do meu voto, ênfase na interpretação que prestigie exegese harmonizadora apoiada na ponderação concreta entre bens e valores em antagonismo, em ordem a afastar, senhor presidente, em casos de situação limita, até mesmo a interpretação abrogante, considerados os defeitos radicais que dela decorrem. E sobre tais aspectos, senhor presidente, a proposta formulada pelo eminente ministro Gilmar Mendes apresenta, a meu juízo, solução que, sendo extremamente fiel às técnicas interpretativas já adotadas pelo Supremo Tribunal Federal em tema de antinomias que tanto comprometem a essencial coerência do ordenamento positivo e de lacunas que atingem a pretensão de completude do sistema normativo, permite superar a antinomia existente entre os artigos 15, inciso 3º e 55, inciso 6º e seu parágrafo 2º, prestigia, nesse processo hermenêutico, valores fundamentais que se expressam nas ideias de ética pública e de moralidade administrativa, confere sentido de maior racionalidade aos preceitos funcionais em questão, preservando a integridade de valores funcionais de fundamental importância, como os postulados da isonomia, da forma republicana de governo, da moralidade pública e da probidade. Afasta e dissipa perplexidades como aquelas que resultam da comparação entre condenações criminais transitadas em julgado de um lado e simples condenações civis por improbidade administrativa, que provocam a perda automática do mandato representativo a ser meramente declarada pela mesa da casa respectiva, ou que se referem a aplicação da lei da ficha limpa, que impõe a sanção da inelegibilidade a candidatos condenados, mesmo sem trânsito em julgado, por atos dolosos de improbidade administrativa, com a cassação do registro de candidatura ou do diploma do candidato, do que resultará como efeito consequencial a própria perda do mandato legislativo ser neste eventualmente já investido candidato inelegível. Ou que dizem respeito a hipóteses de condutas vedadas relacionadas a disputas eleitorais, cuja prática autoriza, nos termos da lei 9.504 de 97, artigos 73 a 78, a lei das eleições, a invalidação do registro de candidatura ou da diplomação, com o ulterior e consequente perda do mandato do candidato, beneficiado por atos ilícitos, atos ilícitos que tanto afetam a normalidade e comprometem a legitimidade das eleições. Também, com essa interpretação, protege-se a integridade do mandato parlamentar, submetendo inteiramente a sua cassação, nas hipóteses previstas no parágrafo segundo, ao controle político da casa legislativa respectiva, em caso de condenação criminal por infrações penais de menor potencial ofensivo, sem prejuízo de outra importantíssima prerrogativa institucional do Congresso Nacional, consistente na possibilidade, que alguns, eu compreendo, questionam quanto à sua própria funcionalidade, mas na possibilidade de o Poder Legislativo da União suspender a tramitação de processos penais ainda em curso perante o Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de crimes alegadamente cometidos após a diplomação. Essa, na verdade, foi uma regra estabelecida pelo constituinte originário no processo constituinte de 87 e 88, mas ela nos foi legada pelo regime militar, quando se permitia à casa legislativa do Congresso Nacional, sustar, esse era o verbo utilizado, então, sustar a tramitação de processo penal em andamento perante esta Corte. Manteve-se essa mesma disposição na atual Constituição, mas limitada unicamente aos delitos praticados após a diplomação, havia, como todos sabemos, um duplo controle político do Parlamento brasileiro sobre os processos penais instaurados perante o Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, cabia à Casa Legislativa interessada conceder ou não licença que atuava como um verdadeira condição de procedibilidade para efeito de válida instauração do processo penal condenatório perante o Supremo Tribunal Federal. Suprimiu-se essa garantia pertinente à imunidade formal, parlamentar formal, de tal modo que hoje é lícito instaurar-se um processo penal condenatório, independentemente de prévia licença, mas ainda remanesce nas mãos do Parlamento brasileiro esse segundo controle político consistente na possibilidade excepcional de sustar, de suspender o andamento nesta Corte de processo criminal por infração penal cometida após a diplomação. Restringe-se também a perda do mandato parlamentar, senhor presidente, como um efeito extra-penal direto e imediato resultante da condenação criminal, com suporte no artigo 92, inciso 1º do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268.96, nos casos de condenação por tempo igual ou superior a um ano por crimes cuja configuração típica encerre, como dado elementar do tipo penal, a improbidade administrativa identificar de presente, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, tais como os delitos de peculato, de corrupção ativa, de corrupção passiva, dentre muitos outros. E condenação por mais de quatro anos por crimes cujo tipo penal não compreenda a improbidade administrativa como elementar da descrição típica, mas cuja gravidade, mais de quatro anos, revelada pela própria severidade da pena, inviabilize, por razões éticas, o exercício do mandato. Em tais hipóteses, a perda do mandato parlamentar, expressamente estabelecida em decisão judicial fundamentada. E daí, a observação que já fizera, em 1995, o eminente ministro Marco Aurélio, é também aconselhável, aconselhável seria a previsão do próprio título criminal, sim, é preciso que a decisão fundamentada indique as razões pelas quais se adota essa medida extraordinária e é para que ela possa, então, transitar em julgado a condenação criminal, compor o próprio título penal condenatório. Mas, em tais hipóteses, a perda do mandato parlamentar, expressamente estabelecida em decisão judicial fundamentada, resultará da suspensão dos direitos políticos, causada diretamente pela condenação criminal do congressista transitado em julgado, cabendo à Casa Legislativa, a que é vinculado ao parlamentar condenado, meramente declarar esse fato extintivo do mandato legislativo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal. Essa exegese também, senhor presidente, permite definir o campo de incidência do artigo 55, inciso VI, e parágrafo 2º da Constituição, que se aplicará aos demais casos de condenação penal, reconhecendo-se que a privação dos direitos políticos, gerada pela condenação criminal irrecorrível, terá sua eficácia suspensa, até que sobrevenha a deliberação parlamentar de cassação do mandato, nos termos do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal, pela Casa Legislativa, pela Casa Legislativa, a que estiver vinculado o congressista sentenciado. Daí, senhor presidente, A conclusão que chegou em seu douto voto, o eminente ministro Gilmar Mendes, quando destaca que a interpretação proposta afirma que, nos casos mencionados, improbidade administrativa contida no tipo penal e condenação à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, a suspensão dos direitos políticos poderá ser decretada pelo judiciário, com a consequente perda do mandato eletivo. Por outro lado, remanesce com as casas legislativas o poder de decidir sobre a perda do mandato em diversas outras hipóteses de condenação criminal não abrangidas pela interpretação proposta, especialmente quanto às infrações penais de menor potencial ofensivo. Desse modo, para as hipóteses em que a Casa Legislativa decidirá sobre a perda do mandato, deve-se admitir a possibilidade de a decisão preservar o mandato parlamentar e, até mesmo, de a omissão do Parlamento significar a manutenção do mandato, caso não se pronuncie nos termos e para os fins do parágrafo segundo do artigo 55. Uma interpretação que harmoniza, de forma adequada, o disposto no artigo 15, inciso 3º, com a previsão do artigo 55, inciso 6º e parágrafo 2º, ambos da Constituição, deve entender que, quanto aos crimes cujas condenações não produzam, não causem, não gerem a perda automática do mandato parlamentar, em razão de a perda do mandato parlamentar depender de deliberação da Casa Legislativa, a eficácia da suspensão dos direitos políticos de corrente da decisão judicial, estará condicionada à manifestação, em idêntico sentido, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, conforme o caso. Isso porque não se pode vislumbrar o exercício de mandato parlamentar por aquele cujos direitos políticos estejam suspensos. assim, nos casos em que a Casa Legislativa, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, conforme o caso, em que a Casa Legislativa incumbir a decisão sobre a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos será um ato complexo, dependente da reunião das vontades do Poder Judiciário, sentença criminal condenatória transitada e julgada, com a vontade da Casa Legislativa respectiva, nos termos do artigo 55, inciso VI e parágrafo II da Constituição. Assim, preservam-se a unidade e a lógica do sistema, bem como a força normativa dos dispositivos constitucionais envolvidos. essa distinção, portanto, senhor presidente, permite que remaneçam na esfera das Casas Legislativas para os fins e efeitos a que se refere o parágrafo II do artigo 55 da Constituição da República, remaneçam aqueles casos em que o tipo, o crime pelo qual condenado o parlamentar não contenha como elementar típica do tipo penal o ato de improbidade administrativa. Ou, naquelas outras hipóteses em que não existindo esta elementar do tipo penal, a severidade da pena superior a quatro anos de privação de liberdade inviabilize por razões de natureza ética o próprio exercício do mandato legislativo. ressalvadas essas duas hipóteses em que a perda de mandato pode ser decretada pelo Poder Judiciário em decisão fundamentada e transitada em julgado e com apoio no artigo 92 inciso 1º do Código Penal, nas demais hipóteses, então, observa-se a reserva de parlamento e aí poderá a Casa Legislativa interessada proceder na forma prevista no parágrafo segundo do artigo 55 do código do nosso código fundamental da nossa lei fundamental que é a Constituição da República e para obviar uma situação que poderia parecer conflitante, afinal, se da condenação criminal transitada e julgada resulta suspensão dos direitos políticos, nós teríamos, então, parlamentares privados da cidadania exercindo o mandato? Não. Reconhecendo-se que aí haveria uma conjugação de vontades, um ato complexo, a privação da cidadania ficaria suspensa condicionalmente até que sobreviesse a deliberação parlamentar, uma vez que não teria sentido que alguém privado da cidadania desde logo pudesse exercer mandato parlamentar ou nele investir-se. Por isso, senhor presidente, com o risco de a execução da pena terminar antes de fim do mandato e aí não se teria campo para a própria suspensão dos direitos políticos. É interessante, não é? Sim. Porque, veja, vossa excelência, vamos imaginar uma situação concreta em que a causa da suspensão dos direitos políticos cesse ainda no curso do mandato. Aí, não haveria eficácia do inciso 3 do artigo 15 com essa suspensão durante o mandato, com o afastamento da suspensão durante o mandato. realmente haveria o problema da... Teríamos que discutir a questão da reaquisição da reaquisição dos direitos políticos e da restauração do status quo ante. Mas esse seria um tema... É claro, a pretensão do tribunal aqui e agora não é resolver, digamos, por antecipação todas essas questões. Mas esse é um tema realmente que é grave e que certamente merecerá a atenção do tribunal sem e quando confrontado com uma situação como essa. Por exemplo, a propósito do mandato de senador da República. Porque a pena que permitiria essa deliberação com base no parágrafo segundo seria aquela superior a quatro anos. Portanto, ela abrangeria o mandato do deputado federal, mas não do senador. E realmente essa é uma questão que se colocaria... Ou seja, se entendermos que pode haver o afastamento da suspensão durante o exercício do mandato, nós poderemos ter o alcance do inciso 3 do artigo 15 esvaziado. Exatamente. Então, é preciso que o tribunal, no momento adequado, em fase de situação concreta específica, realmente examine essa questão. E ela realmente é muito relevante. Mas, em fase do caso concreto, essa situação já não se coloca tendo em vista a própria extensão temporal do mandato de que se acha investido o deputado federal, que é o mandato quadrienal. avisou a parte muito mais preocupado com a sua voz. Ora, muito obrigado. Mas, senhor presidente, nesse sentido, portanto, senhor presidente, eu acompanho vossa excelência, porque vossa excelência, na parte dispositiva, reconhece que um dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado consiste precisamente na suspensão dos direitos políticos. E a posse plena dos direitos políticos atua como um pressuposto legitimador, não só do exercício do mandato, mas até mesmo da investidura em mandato eletivo. e, sob esse aspecto, na verdade, o voto de vossa excelência, quer dizer, coloca em destaque um dado que é muito interessante. Todas as constituições do Brasil, todas, sem qualquer exceção, desde a Carta Política do Império do Brasil até a vigente Constituição Republicana, sempre atribuíram a condenação criminal, a privação da cidadania. A própria Carta Imperial, no seu artigo 8º, Carta Imperial de 25 de março de 1824, no seu artigo 8º, inciso 2º, dizia o seguinte, suspende-se o exercício dos direitos políticos, inciso 2º, por sentença condenatória à prisão ou a degredo, enquanto durarem os seus efeitos. E, a partir da República, quer dizer, uma regra como essa, embora não limitada mais à condenação à pena privativa de liberdade, uma regra como essa, ela foi mantida até hoje, como se vê, por exemplo, no atual artigo 15, inciso 3º, da Constituição. E é por isso mesmo que, sob a égide da Carta Imperial, o grande constitucionalista do Império, José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, na sua clássica obra sobre a análise da Constituição política do Império do Brasil, ele fazia a seguinte observação, no caso de sentença condenatória à prisão ou a degredo, enquanto durarem os seus efeitos, seria inconsequente combinar o cumprimento da pena com a intervenção do réu no regime político da sociedade. E completava, os que não têm o direito de votar ou por outra, os que não gozam de direitos políticos, certamente não podem ter um direito ainda maior, como é o direito de ser membro de alguma autoridade eletiva nacional ou local, ou de intervir na nomeação dela. E não é por outra razão que a própria Constituição da República hoje em vigor define o pleno exercício dos direitos políticos como inafastável condição de elegibilidade. É o que diz o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, da Constituição. Mas é importante se falar, senhor presidente, considerado a própria fundamentação do outro voto que a vossa excelência proferiu e a parte dispositiva que dele consta que esse aspecto foi precisamente considerado, ponderado e vossa excelência então identifica, como eu também o faço na condenação criminal transitada em julgado uma causa geradora da suspensão dos direitos políticos. e isso constitui fato extintivo, gera a extinção do mandato. Posso ser mais uma parte? Por isso mesmo é que o parágrafo 3º remete à declaração da mesa perda do mandato no caso de suspensão dos direitos políticos. Ou seja, a consequência é a consequência querida pela Carta da República e limita-se à mesa não à casa legislativa a declarar a perda. É uma providência simplesmente declaratória e não constitutiva. É um provimento meramente declaratório, exatamente, e não constitutivo negativo como aquele que alude o parágrafo 2º do artigo 55. Mas eu faço apenas esta distinção para efeito de preservar a reserva constitucional de parlamento fundada no parágrafo 2º do artigo 55, a todos aqueles casos de condenação criminal que não envolvam delitos apenados com sanções superiores a 4 anos ou que embora inferiores a esse quântum digam respeito digam respeito refiram-se a figuras delituosas cujo tipo penal contenha como elementar o ato de improbidade administrativa o que ocorre naturalmente nos crimes contra a administração pública em que a pena pode ser até mesmo inferior a 4 anos mas como no caso do peculato 2 a 12 poderá ser inferior portanto a 4 anos mas de qualquer maneira elementar desse tipo penal é o ato de improbidade administrativa portanto senhor presidente nos casos de condenação por crimes cujos tipos como aqui foi salientado pelo eminente ministro Gilmar contém o íncido a improbidade administrativa tais como os delitos contra a administração pública e naquelas hipóteses de condenação por crimes outros em que for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nessas duas hipóteses senhor presidente a perda do mandato é uma consequência direta e imediata da suspensão de direitos políticos causada pela condenação criminal transitada e julgada neste caso a casa legislativa que pertencer ao congressista no caso concreto a câmara dos deputados procederá nos termos do parágrafo terceiro do artigo 55 da constituição meramente declarando esse fato extintivo já reconhecido e já integrado ao próprio título penal condenatório e nos demais casos subsiste íntegra a norma contida no parágrafo segundo do artigo 55 da constituição competindo aí sim a decisão portanto uma deliberação sobre a perda do mandato a casa legislativa a que pertencer o congressista nomeado e a casa legislativa então poderá por votação secreta e maioria absoluta caçar aquele mandato ou simplesmente não alcançar da maioria absoluta tornar digamos intacto esse mesmo mandato parlamentar apenas mais uma última observação senhor presidente e antes de encerrar e antes de encerrar esse meu voto senhor presidente eu desejo fazer um outro registro motivado por declarações que parecem fazer reviver episódios lamentáveis ocorridos na primeira década republicana e posteriormente no quadriênio do presidente marechal Hermes da Fonseca em que a presidência da república portanto a chefia de um dos poderes da república ao não cumprir decisão do supremo tribunal federal agindo em manifesto desacato a uma sentença judicial entendeu de modo esdrúxulo de modo arbitrário e de modo inconstitucional que os seus critérios que o seu pensamento e que a sua deliberação deveriam prevalecer sobre os critérios o pensamento e a deliberação da suprema corte manifestados em decisão revestida da autoridade da coisa julgada em sentido material reações corporativas ou suscetibilidades partidárias associadas a um equivocado espírito de solidariedade não podem justificar senhor presidente afirmações politicamente irresponsáveis juridicamente inaceitáveis de que não se cumprirá uma decisão do supremo tribunal federal revestida da autoridade da coisa julgada as partes interessadas ninguém o ignora senhor presidente as partes interessadas quer se trate do ministério público quer se trate de todos e de cada um dos réus sempre poderão valer-se dos meios processuais destinados a provocar o reexame da matéria sei quando atendidos os requisitos legais inadmissível contudo o comportamento de quem demonstrando não possuir o necessário senso de institucionalidade proclama que não cumprirá uma decisão transitada em julgado emanada do órgão judiciário que incumbido pela própria assembleia constituinte de atuar como guardião da ordem constitucional tem o monopólio da última palavra em matéria de interpretação da constituição mais grave se afigura ainda tal afirmação senhor presidente se se tiver presente que o julgamento do supremo tribunal federal a ser cumprido por efeito de sua própria autoridade com substancia sem decisão transitada em julgado não se pode ignorar a íntima relação que há entre a coisa julgada material e a concepção mesma de estado democrático de direito tal como o assinala o magistério da doutrina a significar que gestos de transgressão à autoridade da coisa julgada culminam por afetar o próprio significado da ordem democrática que representa o fundamento por excelência da república cabe destacar e reconhecer desse modo considerando-se o contexto em questão que assume papel de essencial importância a interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo supremo tribunal federal cuja função institucional de guarda da constituição confere-lhe o monopólio da última palavra em tema de exegese das normas positivadas no texto da lei fundamental como tem sido assinalado com particular ênfase em outros casos pela jurisprudência desta corte suprema menciono o julgamento do supremo tribunal federal no re 203 498 em que foi relator do eminente ministro Gilmar Mendes a interpretação do texto constitucional pelo supremo tribunal federal deve ser acompanhada pelos demais tribunais a não observância da decisão desta corte debilita a força normativa da constituição não se pode minimizar o papel do supremo tribunal federal e de suas decisões em matéria constitucional pois como salientou nesse precedente por mim referido o eminente ministro Gilmar Mendes trata-se de decisões que concretizam diretamente o próprio texto da constituição é preciso ter em perspectiva que em sede de fiscalização constitucional de interpretação constitucional o exercício jurisdicional do poder de controle destinado a preservar a supremacia da constituição põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta atividade institucional do supremo tribunal federal compreendendo a expressão dimensão política em seu sentido helênico como apropriadamente a ela se referiu certa vez em julgamento nesta corte a eminente ministra Carmen Lúcia pois no processo de indagação constitucional reside a magna prerrogativa otorgada a esta corte de definir os limites das competências estatais de determinar o alcance dos direitos e garantias fundamentais e de decidir em última análise sobre a própria substância do poder daí a precisa observação de Francisco Campos cujo magistério enfatiza que no poder de interpretar a constituição inclui-se a prerrogativa de formular e de revelar o próprio sentido do texto constitucional é que segundo a lição desse eminente publicista lá das alterosas o poder de interpretar a constituição envolve em muitos casos o poder de formulá-la a constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la nos tribunais incumbidos da guarda da constituição funciona igualmente o poder constituinte é preciso pois senhor presidente reafirmar a soberania da constituição e em particular destacar a intervenção e a posição do supremo tribunal federal que detém em tema de interpretação constitucional e por força de expressa delegação que lhe foi atribuída pela própria assembleia nacional constituinte o monopólio da última palavra de que já falava Rui em discurso parlamentar que Rui Barbosa grande jurisconsulto grande e eminente advogado patrono dos advogados brasileiros hoje e que associava a condição de jurisconsulto eminente a de ilustríssimo político da primeira república foi ele o vice-presidente do senado federal presidiu pro tempore a câmara alta do congresso nacional durante muitos anos mas Rui Barbosa em discurso parlamentar que proferiu como senador da república precisamente no dia 29 de dezembro de 1914 em resposta ao senador gaúcho Pinheiro Machado tratava-se da discussão em torno de uma decisão do Supremo Tribunal Federal uma decisão que o Supremo proferira já no final do mandato do Marechal Herbes da Fonseca que se findou no dia 15 de novembro de 1914 assumindo então a presidência da república o presidente de Minas Gerais Venceslau Brás pois bem durante esse período durante os quatro anos do Marechal Herbes da Fonseca durante esses quatro anos desenvolveu-se desenrolou-se o longo consulado do poderosíssimo senador gaúcho Pinheiro Machado e Pinheiro Machado então criticava nessa sessão do Senado já sob a presidência de de Venceslau Brás já censurava uma decisão do Supremo Tribunal Federal entendendo que o Supremo Tribunal Federal interferira em assuntos internos que diziam respeito unicamente ao Senado da República a famosa doutrina das questões políticas que tinha por finalidade como ainda tem por finalidade impedir o exercício da jurisdição pelos órgãos do Poder Judiciário pois bem então o senador Pinheiro Machado criticava a decisão do Supremo Tribunal Federal contrária ao a presidência Herbes da Fonseca que então já havia cessado quando então Rui Barbosa interveio nesse debate parlamentar e definiu com precisão o poder de nossa Suprema Corte em matéria constitucional disse Rui Barbosa então aspas em todas as organizações políticas ou judiciais há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar o Supremo Tribunal Federal senhores não sendo infalível pode errar mas alguém deve ficar o direito de errar por último alguém deve ficar o direito de decidir por último de dizer alguma coisa que deva ser considerada como erro ou como verdade por isso mesmo senhor presidente cabe assinalar que é a submissão de todos de todos nós particulares servidores civis chefes militares ou dirigentes políticos a submissão de todos nós ao império das decisões judiciais especialmente daquelas que emanadas do Supremo Tribunal Federal já transitaram em julgado essa submissão incondicional constitui um indício mais veemente de que ainda continuam a prevalecer neste país os postulados essenciais e inerentes ao reconhecimento do Estado democrático de direito esse é o domínio natural de atuação dos juízes e tribunais ou da interpretação do direito e das constituições e se vivemos hoje esta sociedade livre e aberta de intérpretes da constituição não podemos também deixar de reconhecer e aqui enfatizo uma vez mais a partir de Rui Barbosa que cabe ao Supremo Tribunal Federal o monopólio não da primeira palavra mas o monopólio da última palavra em matéria de interpretação constitucional eventual interpretação desfavorável das normas jurídicas pelos tribunais não pode ser invocada seja pelo legislativo seja pelo executivo como ato ofensivo ao princípio constitucional da separação de poderes os poderes legislativo e executivo não podem pretender que deles unicamente emanem as legítimas interpretações da constituição e das leis esse não é o domínio institucional do legislativo e do executivo nem essa constitui no plano de nossa organização jurídica a atividade preponderante desses órgãos do Estado interpretações regalistas ou corporativas da constituição e das leis que objetivassem produzir exegeses ajustadas à visão e à conveniência exclusivas dos poderes legislativo e executivo representariam clara subversão da vontade inscrita desculpe da vontade clara representariam clara subversão da vontade inscrita no texto de nossa lei fundamental e ensejariam a partir da inadmissível aceitação da soberania interpretativa de manifestações executivas ou legislativas a deformação do sistema de discriminação de poderes por isso mesmo autoridades legislativas ou administrativas quaisquer que sejam não têm o poder sob pena de usurpação das atribuições cometidas ao judiciário de se insurgir quando já esgotados todos os meios de impugnação recursal de se insurgir para não cumprir o conteúdo intrínseco dos atos jurisdicionais nesse contexto impõe-se a essas autoridades uma única só e possível opção o fiel e estrito cumprimento da decisão transitada em julgado a insubordinação legislativa ou executiva ao comando emergente de uma decisão judicial não importa se do supremo tribunal federal ou de um magistrado de primeiro grau revela-se comportamento intolerável inaceitável e incompreensível especialmente ante a definitividade e a peremptoriedade de que se reveste a autoridade da coisa julgada em sentido material qualquer autoridade pública que descumpra uma decisão emanada do poder judiciário transgride a própria ordem funcional e em assim procedendo expõe-se em consequência de seu comportamento aos efeitos de uma dupla e inafastável responsabilidade a responsabilidade penal por infração possivelmente ao artigo 319 do código penal que define em função das razões determinantes da conduta do agente o crime de prevaricação a responsabilidade político-administrativa tratando-se de membro do poder executivo e a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa com todas as gravíssimas consequências estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República menciono aqui precedentes desta corte uma presidente um da lágrima do saudoso ministro Soares Munhoz no qual o Supremo Tribunal Federal salientou que comete crime de prevaricação o agente que inofício deixa de praticar retarda ou frustra a execução de ordem judicial proferida desde que caracterizado o dólar específico do agente rebelde e dizer aspas a recusa ao cumprimento de ordem judicial constitui fato do qual emerge a dedução necessária de que o agente assim procede para satisfazer interesse ou sentimento pessoal pois não há em princípio outra explicação para esse comportamento não pode estar isento de dolo aquele que não cumprir a ordem do magistrado rtj 92 página tal etc e tal e menciono senhor presidente que a extrema gravidade da conduta de desobediência que estar a ser anunciada por aí leva-me a tecer estas considerações uma vez que se impõe preservar a necessária harmonia no convívio institucional entre os poderes da república e não se revelando possível nem concebível em plena vigência do estado democrático de direito que autoridades qualificadas pela alta posição institucional institucional que ostentam na estrutura de poder desta república que qualquer autoridade assim qualificada possa descumprir pura e simplesmente uma decisão irrecorrível do supremo tribunal federal com essas considerações senhor presidente e pedindo vênia aos magníficos votos que sustentam de maneira consistente tese oposta como os votos proferidos pelo eminente ministro revisor Ricardo Lewandowski pela eminente ministra Rosa Weber pelo eminente ministro Dias Toffoli pela eminente ministra Carmen Lúcia não obstante senhor presidente peço vênia para acompanhar a vossa excelência na parte dispositiva considerados os fundamentos que dão suporte a este meu voto nesse sentido é como eu me pronuncio senhores ministros proclamo proclamo o resultado mas antes gostaria de indagar se alguém quer fazer alguma outra consideração sobre esse tópico não havendo o tribunal pleno decidiu por maioria que uma vez transitada em julgado a decisão condenatória proferida nestes autos primeiro ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus ora condenados na forma do artigo 15 inciso terceiro da constituição federal segundo consequentemente ficam os réus ora condenados impedidos de exercer mandato mandato representativo senhor presidente pois não me perdoe por unanimidade a suspensão dos direitos políticos pelo menos o meu voto é no sentido legal unanimidade eu vou fazer essa então com relação ao primeiro item ficam suspensos por decisão unânime os direitos políticos de todos os réus ora condenados na forma do artigo 15 inciso terceiro da constituição por maioria ficam os réus ora condenados impedidos de exercer mandato representativo aplica-se a essa decisão o parágrafo terceiro do artigo 55 inciso sexto né da constituição isso vencido o revisor e os demais que aplicavam o artigo 55 segundo a hipótese por favor vencidos quanto ao segundo tópico ficam vencidos o revisor ministro Dias Toffoli a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia é senhor presidente no que me concerne eu peço que fique expresso que eu aplicava ao caso o artigo 55 parágrafo segundo por gentileza o voto de vossa excelência ficará consignado no voto de cada um o a não mas é que a ata precisa expressar o resumo daquilo que foi decidido a ata a ata tem que ser o mais conciso possível conciso para rememorar como que ficou essa última passagem da proclamação quer dizer unânime quanto a suspensão dos direitos políticos por efeito da condenação criminal transitada em julgado acho que é importante no início eu disse o tribunal pleno decidiu que uma vez transitada ah sim claro isso é importante julgado a decisão condenatória proferida nestes autos primeiro por unanimidade ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus ora condenados na forma do artigo 15 inciso 3 da constituição federal e por votação majoritária por votação majoritária ficam os réus ora condenados impedidos do exercício de mandato parlamentar vencidos os ministros Ricardo Lewandowski Dias Toffoli Rosa Weber e Carmen Lúcio e por fim eu acrescentei aplica-se ao caso o parágrafo terceiro do artigo 25 agora eu tenho segundo agora o que é que conste aqui da proclamação porque não acho que seria interessante constar porque essa é a posição que reflete eu acho que os votos dos quatro ministros exatamente a aplicabilidade do parágrafo segundo do artigo 55 não é mesmo eu reformulo segundo isso nós que fomos vencidos suspendemos os direitos políticos de todos os réus a partir do trânsito em julgado mas aplicamos a espécie o parágrafo segundo do artigo 55 da constituição e a distinção com relação a maioria que se formou vencedora por cinco votos ela aplicava ou aplica efetivamente o artigo 55 parágrafo terceiro ou seja um pronunciamento meramente declaratório e não constitutivo como nós entendemos eu reformulo por maioria decidiu se aplicar ao caso o parágrafo terceiro do artigo 55 da constituição federal vencidos os ministros Ricardo Lewandowski Dias Toffoli Rosa Weber e Carmen Lúcia que aplicavam o parágrafo segundo do artigo 55 apenas uma observação senhor presidente a partir do que falou o ministro Lewandowski os votos vencidos eu me lembro do saudoso ministro Menezes Direito dizendo que concluído um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal não importa se de natureza penal ou de natureza civil não há ministros vencidos não há ministros vencedores o que há é uma coisa só é uma decisão do Supremo Tribunal Federal isso é importante considerado o princípio da colegialidade não há portanto nem vencedores e nem vencidos o que há é uma só decisão um só julgamento que deriva precisamente desses debates tão fecundos tão luminosos tão importantes não é no âmbito desta Suprema Corte bom decidida esta questão senhores ministros nós temos ainda alguns pequenos problemas a resolver temos ainda uma grava regimental do réu do réu Henrique Pisolato não este acho que não é isso este já resolvemos semana passada não é que ele pedia a designação de um segundo revisor nós temos ainda presidente se vossa excelência me permite eu tinha dito a vossa excelência na última sessão que eu não estava com o meu texto relativo ao reajustamento de voto pois não não então eu aguardo eu aguardo eu antecipei eu com bom perda do mandato o agravo de Pisolato já foi resolvido eu passo a palavra pela excelência com relação a esses reajustes relativamente aquele reajuste porque eu tinha votado acompanhando vossa excelência para fazer aquela adaptação do que fosse mais próximo quanto aos crimes de lavagem de dinheiro relativamente a Cátia Rabelo e também ao crime de evasão de divisas em que eu tinha acompanhado por ficar mais próximo em alguns meses o voto do ministro revisor eu vou fazer o reajusto no sentido de acompanhar o voto de vossa excelência do ministro relator quanto a Cátia Rabelo relativamente a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas para exatamente dar o reajustamento quanto a pena de multa que acabou ficando em desacordo em relação ao José Roberto Salgado que eu tinha acompanhado vossa excelência e agora com o reajustamento feito pelo ministro revisor também notei que o meu voto continuaria não com relação a todos mas o meu voto ficaria com uma disfunção interna razão pela qual estou reajustando o voto que proferi quanto a lavagem de dinheiro em relação a Cátia Rabelo relativamente a lavagem de dinheiro e evasão de divisas eu estou acompanhando vossa excelência integralmente se ela se sabe dizer se em relação tanto a tanto a reclusão quanto ao dia as multas acho que não há mudança em relação ao não há mudança da proclamação porque a ministra Rosa Weber já tinha feito o reajusto mas eu estou fazendo portanto para efeito de e quanto a esses dois crimes na verdade não altera o resultado não altera o resultado presidente também para que fique documentado eu estarei já que adotei a sistemática de cálculo da multa preconizada pelo revisor estarei encaminhando a mesa as penas finais quanto aos diversos acusados e crimes imputados e em relação aos quais eles foram condenados é só uma tabela só para efeito documentação faz uma síntese do seu voto apontando as penas em termos de dias multa agora quanto ao valor do dia multa eu acompanho vossa excelência senhor presidente também queria anotar os reajustes em relação a fixação de multa em razão dos casos que eu acompanhar o ministro revisor e tendo em vista o reajuste por sua excelência feito há poucas sessões então gostaria de consignar para fins de registro pela secretaria e para constar da sessão que quanto a Marcos Valério corrupção ativa capítulo 3 item 3.3 banco do Brasil eu reajusto o meu voto para manter o acompanhamento em relação do voto ao revisor nos novos parâmetros então reajusto acompanhando o revisor com os novos parâmetros é o capítulo 3 item 3.3 banco do Brasil depois eu também vou fazer como consignou o ministro Marco Aurélio a a entrega para fins de facilitar o trabalho da secretaria mas para ficar registrado no áudio a íntegra do voto com esses reajustes em relação a Marcos Valério lavagem de dinheiro capítulo 4 reajusto mantendo o acompanhamento do revisor em relação aos novos valores fixados pelo revisor corrupção ativa ministro se me permite só nessa parte eu também tenho uma dúvida eu queria saber senhor presidente como é que ficou a pena de multa de Marcos Valério porque eu tenho aqui um dado de que houve o acompanhamento do relator em relação a pena privativa e a do revisor em relação a pena de multa então ficou assim uma no meu modo de ver uma incongruência interna bem expressiva pode ser que eu tenha notado um resultado diferente eu estou fazendo a adequação não sei mas eu queria saber como ficou consignado aqui no voto da maioria mesmo eu penso que o ideal seria nós eu já fiz eu fiz a minha a minha tabela de ajustamento e eu fiquei em dúvida com relação a esse esse item que vossa excelência está chamando a atenção agora pois não pois não o que aconteceu vossa excelência tem toda razão é que nós terminamos em função da da composição e dos votos aplicando a cristiano paz e ramon rollerback e mesmo a simone de vasconcelos mas a ela 110 dias a eles uma pena de multa de 180 dias e a marcos valere pela mesma corrupção ativa relativa a câmara nós aplicamos 30 dias multa mas ocorre que o que o revisor reajustou e o reajuste do revisor se bem me recordo foi para 157 dias multa por isso é que eu não toquei nesse assunto porque já achei que não vai haver essa incongruência interna após a mudança do revisor em função desse reajuste agradeço senhor presidente isso torna posso o que eu vossa excelência reajusta com relação ao réu Marcos Valério item 3 c.1 é isso lavagem vou vou recomeçar senhor presidente lavagem não é item 3 eu vou eu vou recomeçar corrupção ativa Marcos Valério capítulo 3 item 3.3 episódio banco do Brasil eu reajusto mantendo o acompanhamento do revisor mas reajusto para acompanhar o novo valor fixado pelo revisor qual é esse valor foram só em relação a multa é a multa só em relação a multa bem aqui eu tenho anotado já tinha já 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 havia ocorrido uma reversão de resultado em razão do empate gerado pela mudança do voto do ministro Marco Aurélio prevaleceu a multa fixado pelo relator que é de 80 dias multa do revisor nesse item 3.3 C1 condição ativa visa net não é isso? 93 93 o que eu tenho aqui é 93 10 salários mínimos dando um total aproximado em valores de 223 em corrupção ativa olha o item 3.3 nós temos 3.3 C1 e 3.3 porque nesse mesmo nesse mesmo é nesse que o ministro revisor tivemos 93 dias e a do 93 dias multa prevalece o voto do revisor estou mantendo o acompanhamento do revisor mas o meu reajuste é para reajustar em razão dos novos novos com relação ao réu Marcos Valério reajuste o seu voto para acompanhar o revisor quanto a fixação da pera de multa mais alguma coisa? sim Marcos Valério ainda na lavagem para acompanhar o novo patamar fixado pelo revisor eu já o acompanhar anteriormente mantenho o acompanhamento no novo patamar lavagem de dinheiro capítulo 4 em relação a Marcos Valério ainda corrupção ativa só um deixa eu com relação a lavagem de dinheiro item 4 prevaleceu já constava não há mudança o voto do revisor de 291 dias não foi isso? não, não, não esse é o voto do relator 93 dias 93 dias já 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 constava das minhas anotações não alterar porque eu estou mantendo o acompanhamento só estou reajustando para os novos patamares para ficar consignado mais alguns? sim, senhor presidente em relação a corrupção ativa capítulo 6 corrupção ativa ainda no Marcos Valério ainda no Marcos Valério prevaleceu o voto de vossa excelência mas eu acompanhei o revisor eu mantenho o acompanhamento do revisor nos novos parâmetros aqui não houve alteração prevaleceu o voto do relator só para reajustar nos novos valores fixados pelo revisor em relação a invasão de divisas capítulo 8 idem também prevaleceu o voto de vossa excelência eu acompanhar o revisor em razão dos novos parâmetros fixados pelo revisor eu registro que acompanho o eminente revisor nos novos valores por ele fixados também com relação a Marcos Valério a invasão de divisas relativo ao réu Marcos Valério prevaleceu o voto do relator em relação a não obstante a alteração do voto do ministro Dias Toffoli a alteração não é substancial é só para registrar a adesão aos novos parâmetros fixados pelo eminente revisor também em relação a agora Ramon Rolebar houve em dois em três casos acompanhei a multa fixada por vossa excelência e em dois casos eu acompanhar a fixada pelo eminente revisor também diante da alteração dos parâmetros do revisor só para consignar que eu reajuste para acompanhar os novos valores não haverá alteração de resultado porque em todos eles aqui prevaleceu o voto do relator então qual deles? consigno em relação a lavagem de dinheiro capítulo 4 eu acompanhei o revisor mantenho o acompanhamento agora com os novos valores por sua excelência fixada lavagem de dinheiro Ramon Rolebar capítulo 4 Ramon Rolebar capítulo 4 prevaleceu a dosimetria do revisor total de 58 dias multa corrupção ativa não prevaleceu pelo que eu tenho aqui em estado o voto de vossa excelência não eu tenho com relação eu tenho com relação a este item 4 lavagem de dinheiro prevaleceu a dosimetria do revisor do revisor total de 58 dias eu acompanhar o revisor eu mantenho o acompanhamento nos novos parâmetros decorrência do empate eu mantenho o acompanhamento nos novos parâmetros corrupção ativa de Ramon Rolebar capítulo 6 eu também acompanhará o revisor eu reajusto para manter o acompanhamento nos novos parâmetros por ele trazidos 103 dias multas 10 salários mínimos é idêntica a situação não houve alteração porque já em consequência da mudança de voto do ministro Marco Aurélio prevaleceram o voto do revisor mais algum só mais reajuste só instantinho ministro vamos permanecer neste era o Ramon Rolebar corrupção ativa item 6 item 6 isso só 3 votos acompanharam o revisor prevaleceu o voto do relator não altera o resultado e também para anotar a nova pena fixada no voto do revisor que eu acompanhar em relação a Simone Vasconcelos é a última retificação que tenho a fazer é corrupção ativa capítulo 6 Simone Vasconcelos para anotar que eu também adiro a dosimetria no novo patamar do revisor também não altera o resultado nenhum dos casos altera o resultado senhor presidente é só para fim pois não senhor presidente eu preciso propor uma retificação no que diz com a pena de multa a Rogério Tolentino pelo crime de lavagem de dinheiro Tolentino lavagem de dinheiro e por que senhor presidente vossa excelência com relação a pena de reclusão partindo de uma partiu de uma pena base de três anos e dois meses e acrescentou dois terços a título de continuidade delitiva essa matéria depois do debate nela terminou prevalecendo a tese que se tratava de um crime único então a pena de reclusão a pena base se tornou definitiva em três anos e dois meses de reclusão mas a multa permaneceu a mesma os 133 dias multa que vossa excelência havia proposto mas havia proposto observado o critério trifásico em função do acréscimo de dois terços parece-me que deva a multa ficar fixada em 80 dias multa porque essa multa sim acrescida de dois terços da continuidade delitiva que chegaria aos 133 é a retificação que eu proponho que me parece que é formal em função do mas o meio da vossa excelência a alteração lá vamos lá tinha prevalecido o voto senhor presidente é o ministro de melo também reajustou o voto para acompanhar vossa excelência ministro da rosa ministro do céu não eu tenho impressão aí ministro eu tenho impressão de que a excelência tem aquela compreensão de que a continuidade delitiva não infla na pena de multa é que aqui aqui não houve continuidade delitiva fica concluímos não sei quem concluímos eu não me lembro o revisor ou se não me engano a ministra rosa bom então eu tenho meu voto agora os que acompanharam a ministra rosa rosa eu acompanhei em três anos e dois meses eu tenho mais que acompanhar a ministra rosa com relação foi trazida a questão pelo advogado na tribuna e nos memoriais que na verdade seria um crime único houve um esclarecimento em função disso não haveria o acréscimo relativo a continuidade delitiva e esse acréscimo continuou valendo para a multa é porque a continuidade delitiva ela não influi na pena de multa não tem não tem influência nenhuma porque se houver a continuidade delitiva para cada crime é uma multa mas a continuidade delitiva resulta em ao mesmo tempo afirmar não então aí é o contrário por exemplo a pena a pena foi fixada em razão da pena base a pena de a pena base que sofreu aquele acréscimo de dois terços pela continuidade delitiva a pena de multa jamais poderia sofrer oscilações em razão da continuidade delitiva porque não se aplica a regra do crime continuado não é o que o número de dias multa ficou foi fixado mas em consideração a pena exatamente com a continuidade delitiva 166 dias multa isso foi colocado e foi debatido na época foi porque houve um reajuste porque o advogado depois que subiu à tribuna mesmo depois do debate isso alguns votaram isso continuou exatamente o presidente chegou a essa a 133 dias multa justamente porque observou esse critério partiu de uns 80 dias multa como pena base e acrescentou dois terços a título sim mas ao final prevaleceu o voto da ministra rosa e não reconhecia a continuidade delitiva e em consequência fixava um patamar de multa menor só que eu não me lembro qual é esse patamar 80 dias 80 dias o que eu indago aos senhores ministros é se aqueles que acompanharam o voto da ministra rosa o fazem também com relação a multa sim a pena de multa posso já dizer que ajuste acompanhando integralmente meu voto ficou em 3 anos e 2 meses e portanto agora com 80 dias multa isso avisou eu mantenho o meu voto naquela tabela que eu apresentei da Atavênia porque eu calculei sempre não vossa excelência absorveu na verdade no Tolentino sim no Tolentino eu absorvi e portanto não tenho voto vossa excelência o ministro Dias Toffoli absorveram o Tolentino da acusação de lavagem de dinheiro restaram prevalecer portanto o voto da ministra rosa que inicialmente tinha sido até a pena constante do voto é porque em uma das proclamações foi feita referência lembra 3 anos e 10 meses depois nós pedimos para edificar o fizeram também com relação ao senhor presidente também só para ficar registrado diante da dúvida que trouxe o doutor Luiz Polimates em relação a uma proclamação de voto meu em relação a Ramon Rolebar evasão de divisas capítulo 8 deixo consignado para ficar bem claro que acompanhei em relação a multa o voto de vossa excelência acompanhei o relator que é o voto que prevaleceu em plenário em relação a multa bem feitas feitos esses reajustes tenho ainda uma outra questão a tratar que é fui informado pela minha assessoria que na semana passada o que julgamos foi o o agravo regimental do João Paulo Cunha e não do Pisolato então temos ainda um agravo regimental para resolver mas imediatamente eu gostaria de abordar o tema do valor mínimo que foi suscitado mais de uma vez aqui pelo ministro Celso de Mello sim em um primeiro momento eu deixei de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração por não ter havido pedido formal neste sentido não sei se todos se lembram não houve desse pedido formal seja pelas pessoas que suportaram o prejuízo seja pelo ministério público que somente apresentou esse pedido em alegações finais no decorrer do julgamento eu reajustei o meu voto para acompanhar o entendimento do ministro Celso de Mello apoiado em precedente firmado no julgamento da ação penal 396 que entende não ser necessário que o pedido de fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração conste expressamente da denúncia uma vez que se trata em em última análise de mais um efeito extra penal da da condenação todavia repensando melhor a questão eu entendo que o caso ostenta algumas singularidades é que a extremidade a extrema complexidade dos fatos e a intensa imbricação dos crimes praticados pelos condenados torna a meu sentir inviável essa fixação de forma segura de um valor ainda que mínimo para a reparação dos danos causados pelos delitos praticados por cada um dos réus dessa ação penal apenas para ilustrar é interessante lembrar que parte dos valores desviados pelos réus condenados no item 3 do meu voto foram lavados por aqueles que foram condenados no item 4 sendo os empréstimos simulados mencionados no item 5 uma das etapas da lavagem desse dinheiro ilicitamente obtido o qual serviu tanto para alimentar a corrupção ativa e passiva dos réus referidos no item 6 quanto para a evasão de divisas tratada no item 8 vejam a a imbricação assim eu poderia dar outros exemplos é mas eu entendo que em razão dessa dessa complexidade dessa imbricação não vejo como identificar com precisão qual montante devido por cada réu isso só seria possível por meio de uma ação civil com dilação probatória específica para esclarecimento deste ponto é por essa razão embora eu seja favorável ao entendimento de que o disposto no inciso 4 do artigo 387 do código de processo penal possa ser aplicado independentemente de a denúncia trazer pedido expresso nesse sentido neste caso sobre o qual a hora nos deduzamos eu entendo que em razão dessas peculiaridades não há elementos seguros para esta aplicação do artigo 3387 senhor presidente naquela oportunidade de julgamento eu relembrei que sempre esteve presente no código penal um efeito da condenação a obrigação de reparar o dano ex-delito e o código de processo civil sempre inseriu como título executivo judicial a sentença penal condenatória mas para que fim para que houvesse uma liquidação por artigos para que depois então se iniciasse uma execução esse é um primeiro aspecto então sempre o processo de conhecimento o processo de conhecimento com a possibilidade provar fato novo e por outro lado senhor presidente com essa modificação a vida em relação a sentença penal condenatória é preciso se deixar bem claro que não há condenação implícita pode até haver um pedido implícito uma condenação implícita não há e nesse caso específico em que é mistério uma condenação acessória que não é um efeito acessório uma condenação acessória no meu modo de ver tem que constar do pedido inicial de sorte que a exegese que você está emprestando ao caso concreto ela atende também a essa finalidade legal fixar um valor de indenização isso não é absolutamente impossível não temos nem dados suficientes para fazer isso isso precisa necessariamente que a sentença seja submetida a uma liquidação por artigos onde as partes tenham direito ao contraditório enfim por exemplo nas ações de improbidade por exemplo muitas vezes há condenação nas censuras de improbidade mas verifica-se que o serviço foi prestado por exemplo e aí então essa a condenação pecuniária não se põe de sorte que aqui pode haver também algumas situações nesse sentido se a excelência me permite a doutrina com relação a este pedido de fixação de valor mínimo estabelece que não basta ao ministério público ou ao assistente da acusação simplesmente pedir a fixação do valor mínimo é preciso indicar valores provas e estabelecer-se um contraditório inclusive sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório consequentemente não é possível ao juiz entende a doutrina fixar arbitrariamente um valor sem que se tenha dado ao real oportunidade de contradizer esse valor eu acompanho vossa excelência portanto também como revisor e louvando inclusive o cuidado com que vossa excelência se ouve ao longo do processo e especificamente nessa questão quando formulei essa proposta apenas o fiz a título de mera sugestão para permitir que o tribunal então apreciasse essa questão uma vez que todos sabemos que um dos efeitos extrapenais genéricos da condenação criminal consiste precisamente no dever de reparação civil dos danos por parte do réu condenado trata-se de uma regra básica que nos vem do código civil do velho código civil de 1916 regra reafirmada no vigente código civil passando também pelo código de processo civil e também pelo código de processo penal que dispõe sobre a ação civil ex delicto o objetivo do legislador do congresso nacional em 2008 ao introduzir uma alteração no artigo 387 do código de processo penal foi o de tornar mais eficaz a implementação dessa obrigação desse efeito extrapenal genérico pelo estabelecimento de um valor mínimo lembra-me no entanto quando fiz essa formulei essa mera sugestão invocando até jurisprudência do próprio superior tribunal de justiça acordam os recentes do primeiro semestre deste ano em que aquela corte claramente deixou estabelecido que se não houver nos altos elementos suficientes que permitam ao juiz ou ao tribunal definir o valor mínimo é claro não se poderá valer digamos o juiz não poderá se valer da faculdade que lhe dá o artigo 387 inciso 4 do código de processo penal e parece-me que exatamente nesse ponto reside a dificuldade que vossa excelência identificou eu também andei fazendo o levantamento desses dados e verifiquei que esse é um problema que realmente se tornaria difícil a definição neste caso de um valor mínimo agora de outro lado é claro que não seria possível o ministério público formular um pleito nesse sentido porque quando a denúncia foi oferecida ainda não havia sido editada a lei em 2008 o oferecimento da denúncia ocorreu em momento anterior no entanto é claro neste caso houve nas alegações finais uma solicitação embora genérica feita pelo eminente procurador-geral da república e os réus embora podendo fazê-lo abstiveram-se de qualquer impugnação sobre esse pleito isso mediante revisão de todas as alegações finais apresentadas pelos diversos acusados eu observei que nenhum deles sequer contestou esse pleito genérico que o Ministério Público Federal formulou nas alegações finais também mencionei que esta corte já em 2010 no caso dona Donda que foi relatora que foi relatora eminente ministra Carmen Lúcia já havia valido dessa faculdade comentando ministro que lá havia um diferencial é que os valores são específicos porque o ministro deve se lembrar o ministro Dias Toffoli nós simplesmente fizemos a operação aritmética de computar quanto dos cheques que foram assinados pelo réu retirados dos cofres da Assembleia teriam que ser devolvidos e ali era simplesmente uma devolução que claro de alguma forma não ressarcia porque não era caso de ressarcimento mas deixava indene o cofre daquele órgão Assembleia então foi uma operação matemática que além disso devolva-se o que foi retirado é como se fosse num crime de furto e devolva-se o bem aqui é diferente porque aqui há uma série de outros dados que não podem ser uma certa liquidez que não foi o nosso caso pelo contrário dos quase dos quase 40 cheques atribuídos nós computamos aqueles que tinham prova tanto que uma parte não foi observada mas de toda sorte teve esse precedente só que com esta com este fato um milhão e tanto que aí nós mandamos corrigir mas era correspondente ao que foi retirado dos cofres com os cheques cujas cópias estão nos autos e aí nós fizemos esse conto é um milhão seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais mas de qualquer maneira eu acho que é claro essa é uma situação que não existe neste caso há uma certa liquidez em torno dos números e não seria prudente por parte do tribunal definir não é exatamente este limite mínimo mas de qualquer maneira eu apenas invoquei esse precedente porque é importante para demonstrar que mesmo sem o pedido do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia o tribunal entendeu possível a fixação até porque a prática de 95 até 98 e a denúncia de 2 mil no caso da 3 mil e meio não existia lei é mas de qualquer maneira eu também acompanho a vossa excelência senhor presidente considerada essa dificuldade de identificar desde já de modo seguro esses valores mínimos agora é evidente que isso não impedirá não impedirá que o poder público se valha da ação civil ex delicto promovendo-lhe o ajuizamento o ajuizamento que poderia até já haver ocorrido o próprio código de processo penal permite que isso se verifique podendo ser for o caso o juiz civil haverá um nexo de prejudicialidade externa então haverá poderá determinar uma suspensão prejudicial do processo civil aguardando o desfecho do processo penal uma vez que em matéria de autoria de materialidade transitada e julgada a condenação torna-se inquestionável torna-se inquestionáveis esses aspectos mas de qualquer maneira não haverá prejuízo para o poder público uma vez que ele poderá sempre promover ação civil de reparação ex delicto exigindo aquilo que foi indevida e criminosamente desviado bem passo ao exame do agravo regimental interposto pelo real Henrique Pisolato trata-se de agravo regimental interposto por Henrique Pisolato contra a decisão em que eu considerei incabível a análise do pedido de vista de autos em trâmite no primeiro grau de jurisdição por não ter a defesa de Henrique Pisolato formalizado qualquer pedido nesse sentido ao magistrado da 12ª Vara Federal de Brasília perante o qual os feitos estão sendo processados ou seja ele pediu a mim na qualidade de relator vista de um processo que não tramita perante o Supremo Tribunal Federal além disso a decisão agravada julgou improcedente a alegação de cerceamento de defesa fundada na existência de processos judiciais no primeiro grau de jurisdição cuja finalidade é apurar se funcionários do Banco do Brasil participaram do desvio de recursos públicos da instituição bancária impossível auxílio ao réu Henrique Pisolato o agravante reitera os pedidos formulados nos seguintes termos que seja determinado que o ministro meretíssimo juiz da 12ª Vara Federal de Brasília responsável pelo processo número X que preste todas as informações necessárias sobre o objeto do referido inquérito envolvidos e provas já coletadas juntando cópias de todos os documentos produzidos nos autos da presente ação penal número 470 no prazo de 24 horas segundo seja concedida a vista dos autos a este defensor para dele se manifestar antes da prolação final da decisão dos autos da ação penal 470 terceiro sejam os eminentes ministros informados do inquérito em trâmite na segunda Vara Federal de Brasília nos autos do processo número X 4º alternativamente pede que seja determinada a concessão de vista dos autos números tais e tais em trâmite perante essa 12ª Vara Federal de Brasília fornecendo todas as cópias necessárias para garantir de amplo direito de defesa a ser apresentada junto a ação penal 470 e por fim ele pede que seja determinado que a PGR preste as devidas informações e justificativas sobre a existência de inquérito paralelo o mesmo objeto da presente ação penal e o resultado das decisões colegiadas proferidas internamente junto ao Banco do Brasil esse é o relatório bem senhores ministros o presente agravo regimental não merece provimento em suma ao conhecer parcialmente do pedido e na parte conhecida em deferí-lo eu destaquei dois fatos que impossibilitam o acolhimento dos pedidos da defesa primeiro quanto ao pedido da defesa no sentido de que seja determinado que o juiz da 12ª vara federal de Brasília responsável pelo processo número tal preste todas as informações necessárias sobre o objeto do referido inquérito os envolvidos e as provas já coletadas e demais pedidos transcritos no relatório há um óbice insuperável é que o advogado do réu Henrique Pizzolatto não formulou esse pedido diretamente ao juízo da 12ª vara federal além disso o senhor Henrique Pizzolatto não é investigado nos autos nos autos dos procedimentos indicados um deles veicula medida cautelar de quebra de sigilo enquanto o outro é classificado como inquérito policial para apurar a prática de crimes de corrupção ativa corrupção passiva e fraude à licitação ora somente a autoridade de primeiro grau poderá fundamentadamente analisar o pedido de vista dos autos formulado pelo agravante as razões do deferimento ou do indeferimento é que poderão ser submetidas a controle pela via adequada em tempo e modo oportunos segundo lugar a existência de procedimento investigatório para apurar eventual participação de outras pessoas na prática criminosa e nada viola direitos do réu Henrique Pizzolatto o acusado teve inteiramente garantido os seus direitos a ampla defesa ao contraditório nos autos dessa ação penal e foi neste feito que a sua conduta foi julgada aliás não foi este o único caso em que houve desdobramento das investigações iniciadas nestes autos com a consequente instauração de outros inquéritos em outros graus de jurisdição saliente-se ainda que no momento do oferecimento da denúncia nestes autos o procurador geral da república já registrara que poderia ter havido a participação ou a colaboração de outros gerentes e ou diretores do banco do brasil nos crimes imputados ao réu henrique pisolato e ressaltou procurador geral aspas a outros envolvidos cujas condutas serão apuradas no foro adequado fecha aspas por todo o exposto eu nego o provimento ao agravo regimental presidente você me permite pedir um esclarecimento apenas o incidente diz respeito a que processo não o processo revelador da ação penal 470 é um processo que ainda está em curso é isso são desdobramentos desta ação penal sim há inúmeros procedimentos pois é mas aí teríamos que apregoar teríamos que apregoar esse outro processo que ainda está em curso porque o julgamento da 470 está praticamente encerrado eu acredito que isso deve ter tido como eu receio que a inserção dessa decisão no julgamento da 470 acabe motivando até a interposição de embargos declaratórios posteriormente pois é mas enfim eu estou indeferindo e dar o ministro pois não se direcionou na ação penal 470 com um pedido de acesso a um processo que está em outra instância o eminente relator mas de vista de vista de vista de um outro processo seria apenas proclamar a impropriedade eu neguei monocraticamente e ele agravou eu estou desprovendo o recurso pois não o ministro está regando o provimento mas mas vossa excelência eu decidi monocraticamente sim vossa excelência decidiu em que sentido no sentido da negativa evidentemente da negativa na ação penal 470 ele pediu vista no processo da décima segunda então seria interessante apregoar esse tipo ou outro processo mas não está aqui não ele pediu vista no processo não tem nada a ver com a 470 não tem não tem nada a ver com a 470 tem a ver com essa outra ação que está impulsada pode ser que haja sim alguma não eu sei repercussão repercussão quanto a Deus eu digo que não é incidente não é incidente processual alusivo a 470 é alusivo na visão dele sim mas talvez eu não posso eu não posso me pronunciar a partir do talvez o que eu quero saber o que eu quero saber é o objeto do pedido formulado vista vista de um processo que está sendo ainda instruído vossa excelência aí negou 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 esse pedido eu acompanho vossa excelência desprovendo simplesmente o agravo agora esclareço que nada tem a ver em si em termos de incidente com o processo revelador da ação penal 470 em outras palavras é o que eu mesmo sustentei é ministra há alguma divergência bem desprovido o agravo não temos mais nada a tratar nesse processo não é senhores ministros a questão da polisão não vai ser convenciada o pleito porque o procurador geral da república formulou esse pedido assim não é a questão da prisão eu é pois não eu formulei na sustentação oral isso esse pedido por entender que é cabível mas eu na verdade gostaria de aguardar a conclusão do julgamento então logo conclui o julgamento e eu faria por intermédio quer dizer de uma petição em que exporia de uma forma mais adequada essa pretensão do ministério público e os seus fundamentos mas gostaria de fazê-lo apenas após a conclusão do julgamento então o senhor procurador geral esclarece dizendo que se for o caso simplesmente não há pedido não há pedido não há pedido não há pedido por enquanto o ministério público para ser apreciado formulado quando das alegações finais não há pedido está esclarecido eu antes de declarar encerrado esse julgamento não poderia deixar de fazer uma breve alusão às pessoas que me foram que colaboraram comigo ao longo desses sete anos e meio são sete desde agosto de 2000 e 5 foi uma longa jornada na primeira fase desse processo eu tive a colaboração indispensável de dois então assessores a doutora Carla Ramos defensora pública do estado do Rio de Janeiro e o doutor Rodrigo Bolívio então procurador mas em sessão do tribunal você nem se pode dirigir os agradecimentos a ele o caso é tão inusitado ministro Marco Aurélio aí eu prefiro não tratar esse caso como inusitado dos meus colaboradores que eu faço questão de fazer isso eu tive porque não cabe não cabe não cabe o registro principalmente em ata do plenário mas eu qual é a proibição onde está proibido isso não é implícita isso nunca houve no tribunal mas está havendo agora porque o processo é é um processo que causou traumas em sessão em sessão juridicional agradecer eu agradeço o doutor Rodrigo Golívio hoje procurador da república que foi muito útil doutora Carla Ramos defensora pública do estado do Rio de Janeiro pois não ministro Marco Aurélio doutor Leonardo Farias juiz juiz estadual no Rio de Janeiro que na segunda fase deste processo prestou-me igualmente uma uma colaboração inestimável eu não vejo qualquer problema em enaltecer o trabalho indispensável dos colaboradores que todos nós temos sem a ajuda deles eu não sei o que seria desta corte do nosso desempenho porque dependemos sim e muito e num caso como esse faço questão de deixar público não é os traumas os problemas de saúde inclusive que a condução desse processo causou não só a mim mas também a a a essas três pessoas que em momentos distintos colaboraram comigo está encerrado é louvável essa manifestação de um homem simples um homem com vossa excelência é um homem transparente tem a impressão de que o objetivo de vossa excelência foi alcançado com essa manifestação pública mas apenas para uma questão formal e litúrgica que vossa excelência não precisa nem constar em ata porque isso acho mais importante é só é só só vossa excelência ter enunciado isso já foi muito importante na presença de vossas excelências não vejo qualquer impedimento eu vejo ministros tecendo louas a a a figuras públicas a não públicas por que razão não podemos como eu disse enaltecer os servidores colaboradores deste tribunal a tradição desse tribunal isso é bom que se diga é a de não de não prestar exageradamente tributos homenagens descabidas nos últimos anos essa tradição foi foi sensivelmente alterada da minha parte devo dizer jamais se ouviu sair da minha boca esse tipo de 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 consideração de maneira que fazê-lo em relação a quem dia e noite conosco colabora não me parece inapropriado está encerrada essas pois não ministro a senhora declara encerrada e concluído o presente julgamento da ação penal 470 evidentemente evidentemente o que ficou o que ficou o senhor secretário me pergunta como ficou a questão do valor mínimo plenário decidiu que não há elementos para se estabelecer esse valor mínimo nos termos do voto relatório sim está dito do meu voto lembrando que teremos a sessão administrativa hoje temos a sessão administrativa porque temos um problema de de calendário né temos questão urgentíssima tratar na sessão administrativa aliás está fixada para 18h30 então ainda que os senhores ministros gostariam de fazer logo em seguida sim portanto realizaremos logo em seguida a sessão administrativa está encerrada essa sessão bem como encerrado está o julgamento da ação penal 470 o julgamento